E aí pessoal, vamos fazer um jogo? Calma, 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 não me joguem pedras, não me matem, galera, eu fiquei muito ocupado, por isso que o vídeo dessa semana demorou, a semana passada eu não pude postar nenhum vídeo, mas essa semana eu vou começar a fazer os vídeos pra vocês, tá? Como vocês podem ver aqui no meu lindo reloginho, são 3h38 da manhã, ou seja, estou no horário meio trash pra gente conseguir fazer os vídeos, mas é o que dá pra fazer, tá? E o que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje no nosso jogo de RPG, tá? A gente vai ter que trabalhar com a parte de animação, no caso das armas, né? Então o que acontece, eu normalmente separaria o vídeo de Blender para o vídeo de Blender, só mostrando como fazer a animação, mas como eu já mostrei pra vocês como fazem todas as animações, acho que não tem necessidade, tá? Bom, tá aqui o personagem, ele tá com essa parte rosa aqui, porque ele não achou a textura, tá? Inclusive quem tiver esse problema, é fácil de resolver, já mostro pra vocês, tá? E tá aqui o esquema das animações, ó, pra achar a textura, muito simples, seleciona o personagem, né? Entra no modo edição e vai estar aqui o V dele, aí basta você vir aqui, ó, e procurar a imagem, ó, Open Image, tá na minha desktop, beleza, tá lá. A imagem já apareceu novamente, tá? Mas o que a gente quer, na verdade, é as animações, então, bizorro aqui, de novo, novamente, bizorros ou época do ano maldita. Então, ó, a gente vai nas animações, se vocês clicarem no esqueleto e no modo Pose, né, vocês tem como alterar as animações aqui, então a gente já tem algumas, né, dele andar, dele correr e etc, né? Apertando o botão do meio, vocês conseguem rolar essa barrinha aqui, né, pra vocês acessarem outras informações. E o que eu quero acessar é isso daqui, ó, tá no RoomAnimation, eu vou adicionar uma nova animação e vou colocar aqui, ó, Ataque 1Animation. Pera aí, Ataque 1MiliAnimation. Pronto. O que que significa isso? Que vai ser a primeira animação de ataque. Aperta o F, esse F vai garantir que quando você salvar, ó, tô salvando, ele mantenha, né, a animação no personagem, tá? Então, beleza, selecionei o osso, agora, galera, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar todos esses personagens, esses quadros aqui, apertando A, né, vocês podem remover apertando X. Eu vou deletar todos os frames e vou vir aqui no frame 0, certo? Por que que eu fiz isso? Pra que eu possa começar uma nova animação. Então, dessa maneira, eu vou vir aqui, ó, vou resetar a pose, ó, Clear Transform All. Beleza, resetei a pose. Como que ele tá ativado aqui pra gravar as animações, repare que todos os ossos já foram ativados. Não tem problema, é até interessante que esses ossos sejam ativados pra que, é, não tenha nenhum erro, né, na animação inicial. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou botar ele meio que em pose de ataque aqui, calma aí, acho que é interessante até marcar aqui pra vocês, mostrar as teclas, né, Start Display, assim como eu faço normalmente nos vídeos de Blender, né, tá aqui. E eu vou fazer numa pose como se ele fosse atacar, né, vamos ver aqui, opa, volta lá a perninha, não é a perna que eu quero, é esse braço, aí, ok, acho que tá bacana. Tá, então eu vou fazer a primeira animação de ataque, né, vamos pegar ele aqui, opa, só girando e posicionando. Aperta duas vezes o R pra vocês quiserem posicionar, opa, posicionei de uma maneira escrota ali, quero o pezinho dele aqui pra frente. Aham, e vai indo, né, mais ou menos na posição de ataque dele. Tá, esse é o primeiro quadro, aí eu venho aqui, né, separo aqui do lado. É que tá muito grande essa parte de diminuir, isso, aqui do lado eu vou conseguir gerar novos quadros, né. Então, repare a distância entre os quadros, eu vou colocar aqui mais ou menos no quadro 8, né, eu vou fazer ele erguer a mão, opa, com R, vou fazer ele rotacionar assim. Vou fazer ele, dar uma mexidinha nessa mão aqui. Legal que depois vocês podem acessar aí, né, as animações e ir refinando elas, né, não tem problema nenhum. Então, ó, ele tava aqui, fez, né, só como tá muito seco, eu vou pegar o tronco dele, a cabeça dele, dar uma girada no próprio eixo, aqui, né, posicionar um pouco a perna, diferente. Tá, vai ficar algo assim, ó, tá lá e, beleza. Aí, aqui, eu posso rotacionar mais o braço dele pra trás. Abrir mais o braço dele, assim. Óbvio que a minha animação vai ficar uma bosta, né, não tem como evitar isso, galera. Infelizmente, eu não sou um bom animador, mas eu tenho certeza que vocês vão mandar ver aí nas animações de vocês, né. Então, tá aqui. Tá aqui, subiu. Aí, ele vai subir aqui, só que nesse quadro aqui eu quero colocar mais animações. É um trabalho bem maçante, pra fazer do jeito que eu quero, né. Mas, acho que vai valer a pena. Tá aqui. A cabeça dele tem que dar uma mexidinha também. E, aqui, ó, vou separar bem os quadros e colocar, fazer o ataque final dele, que vai ser algo assim. Rotacionar pra cá. Com rotação. Aí, o tronco dele eu vou abaixar um pouco. No eixo Z e vou subir um pouquinho os pés, pra dar um efeito que ele tá dentro, dar uma agachadinha. Ergue um pouco a cabeça. Vamos ver como é que ficou esse negócio. Ó, tá aqui e... Certo? Então, acho que aqui a gente tem uma animaçãozinha de ataque. Essa animação de ataque 1, óbvio que vocês vão poder fazer várias, né. Não tem problema de fazer uma só. Isso é o ataque melee, né. É, se eu ficar fazendo assim, ó, vocês vão achar que é besteira. Né, desculpe meninas, se tiver alguma menina assistindo isso. Mas, não, não é nenhuma besteira, galera. Então, tá aqui. Fez a animação. Só que agora ele tem que voltar pro original. Então, eu copio esses quadros e colo aqui. Tá? Obviamente que eu não sei ainda se... Ó, então ele veio pra cá. Pá! Cortou, né, e voltou a mão. É, ok. Ele tá dançando um break ali, né. Depois daria pra ajeitar mais. Aqui dá pra dar um espaçamento. Tá, esses dois quadros aqui, eu vou trazer bem pra cá. Que é uma coisa que acontece rápido, né. Se eu apertar Alt A, ele mostra o tempo da animação. Só que ele tá marcando até nos 18. Eu vou marcar até o 47. Então, Alt A. Opa, Alt A. Ó, opa. Fiz uma cagada monstra, galera. Volta, Alt A. Ctrl Z. Porque isso aqui tá ativado, né. Então, como eu mexi em modo de animação, ele bugou tudo. Ó lá. Então, ele tá fazendo. Só que tá bem lento, né. Mas já é a animação de ataque. Pra diminuir, pra deixar mais rápido um pouco a animação, eu vou pegar os espaçamentos e diminuir aqui. Aí a animação vai ficar bem mais rápida. Que vai dar um efeito mais legal. Aí, vamos ver se vai. Pronto, ó. Só que agora vai até o quadro. 18. Tal como estava antes. Esse é o Paulo. E Alt A. Então, tá aí, ó. Ele atacando com a espada. Paulo, não tem espada. Sim, galera. Nós temos uma espada. Nosso querido amigo aqui com o machado, que anda sumido. Porque eu sei que ele tá trabalhando bastante. Mas sempre converso com ele aí. Ele fez alguns modelinhos pra gente. Inclusive, com textura. E a gente vai utilizar esses modelos. Tá. Então, é... Aguardem. Certo? Ok, galera. Alt A novamente. Pra parar a animação. Então, a gente fez a animação 1. Vocês podem fazer várias animações. Ah, galera. Tem um bonus action aqui. O que acontece? Eu cometi um erro. Que é até bom que vocês prestem atenção. Pra vocês não cometerem esse erro também. Antes de setar. Eu fiz aqui, ó. O ataque mili-animation. Só que antes de setar todos os ossos. Eu falei pra um osso só. Eu não falei pra todos. Então, como eu fiz a animação selecionando todos. Ele criou pra mim. Uma animação chamada Bonnie Actions. Então, pra gente corrigir o problema. Né? Eu vou transformar essa em F. Vou pegar essa daqui, ó. Vou tirar o F dela. Tá vendo? Que a animação não tá nela. Vou voltar pra essa daqui. E vou renomear. Vou chamar isso aqui de... Ahn... Ahn... Ataque. Ataque mili-1. Aí, eu vou chamar assim. Então, isso provavelmente vai resolver o nosso problema. Deixa eu ver se vai tá certo. Vai. Ctrl-S pra salvar. Então, se eu fechar aqui o meu Blender. E abrir de novo. Vamos lá. Abro o Blender. O Char. Aí. Né? Se vocês olharem aqui. Agora ele tá salvo. Ataque mili-1. E a outra animação não está mais aqui. Então, ela tem aqui. O Ataque. O Idol. O Run. E o Walk. Né? Que são todas essas animações aqui. Que eu necessito. Ok? Bom. O que mais? É... Eu vou fazer isso daqui, galera. Uma animaçãozinha. Pra que a gente trabalhe com... O resto das animações que vai precisar. Né? Afinal de contas. Nosso personagem. Ele vai apanhar. Ele vai defender. Né? Ele pode defender também. Então, ele pode apanhar. Ele pode defender. E... Ele pode morrer. Né? Então, tem todas essas animações. Que a gente precisa tratar ainda. Né? Então, o próximo aqui que eu vou fazer. Vai ser o apanhar. Vamos criar aqui. Mais. Só que agora os ossos estão todos selecionados. Né? Então, não tem problema. Vou selecionar aqui. Hurt. Animation. Que significa. Que ele é tomando porrada. Hurt é machucado. Né? Machucando. Então, tá aqui. Ele vai estar assim. Eu vou aproveitar só esse primeiro quadro aqui. E vamos fazer essa animação rapidinho. Vou pegar aqui. Vou fazer algo tipo... Assim. Opa! Não tá gravando, né galera? Tem que ativar aqui pra gravar. Então, assim. Aí, algo assim. Só pra... Nossa. Eu tô fazendo anarquia aqui, galera. Calma aí que eu fiz cagada. Deixa eu resetar esses bônus aqui. Ou não. Acho que não. Vou deixar assim mesmo. Vou deixar a mão dele aberta assim. Como se ele estivesse apanhando. Aberta a guarda dele. Né? Então... Algo assim. Olha pro seu interior. Aí. Fica chateadão. Ó. Então, ele vai tomar uma porrada. Tomou uma porrada. E aí, ele volta pra condição inicial. Que é essa aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V. Show de bola. Isso aqui vai ser a animação dele apanhando. Certo? A gente tem que fazer a animação pra ele morrer também. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com a animação dele morrendo. A gente pode pôr mais aqui. Die Animation. Bota o Fzinho. Pra não ter problema. Só que aí, eu fiz aquela cagada de novo. Tem que selecionar todos os ossos. Opa. Exclui essa. Seleciona todos os ossos. Seleciona o Die Animation. Tá aqui. Aí, o Die Animation. A gente pode botar um F. Beleza. Esses aqui, eu posso deletar. O Die Animation. Ele não precisa se autocompletar. Então, ele pode morrer. E ficar na posição que ele morrer. Então, ele tá aqui. Aí, pra cá, eu vou fazer ele morrer. Vou girar aqui, no eixo X. Aí, G, Z. Pra ele ir pro chão. É. Vou fazer uma morte bem trágica pra ele. Aqui. Rotaciona o pé dele assim. Isso também. Os braços abertos de derrota. E a cabeça. Y. R, Y. Aí. Mais ou menos pro lado aqui. Tá. Aí, a mão. Vamos erguer ela um pouquinho. Pra ela ficar mais ou menos do lado do corpo aqui. Ponto. G, Z. Se você acertar o ponto pé. Eu tô usando o plano como referência, né? Porque seria o ponto zero dele, né? Certo? Então, ele tá aqui, ó. Pá. Ele caiu. Só que ele tá caindo estranho. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar o... Afastar um pouco mais. Aí, eu vou pegar aqui, ó. No meio da animação. E vou trazendo ele pra frente. Se liga. Opa. Mais ou menos... Aqui. É. Aí, o personagem inteiro, ele tem que ir pra frente, na real, né? Porque o ponto do pé tá ali, ele tem que cair. Puff. Que nem uma manteiga podre. E vai. Puff. Caiu. Né? Isso aqui tem que acontecer rápido, então. Esses quadros. Deixa eu aposso para os deleteses do meio. Vou deixar aqui, mais ou menos, ó. Pá. Chegou aqui, morreu. Né? Vamos deixar aqui no 18. Só pra gente... Pum. Tá vendo? Então, ele vai morrer assim. Se quiser que ele caia mais rápido, um pouquinho. Só distanciar. Encurtar aqui, ó. Tuff. Morreu. Ok. Né? O de defender, ainda não vou fazer, não. Acho que essas animações aqui... Já são o suficiente... Pra gente continuar o projeto, né? Porque ele atacando. Ele apanhando. Certo? Depois, obviamente, a gente vai ter que complementar... As animações de ataque. A gente só tem uma, né? Mas tá bacana já. Então, eu vou salvar esse cara. Vou selecionar... O cara, mais os ossos dele. No modo objeto. Tem que ser no modo objeto, senão não vai ser legal. Então, vai aqui nos ossos, coloca no modo objeto. Seleciona o personagem e os ossos. Tá os dois aqui selecionados. Só pra conferir, né? Não tô fazendo cagada. Não, tá certinho. Selecionei os dois. E vou exportar aqui. Export, FBX. Ao invés de exportar na área de trabalho e substituir, eu vou substituir direto no meu projeto. Deixa eu ver aqui. Volta, volta, volta. Deixa eu só achar onde tá, galera. RPG, We Make a Game. Aí. Assets, FBX. O char tá aqui. Só que aí eu tenho que configurar aqui, né? Porque eu não quero tudo. Selecionar os objetos. Câmera não. Lâmpada não. Armature e Mesh. Certo? Esse include default take não precisa. Tá bacana. E export. Salvar. Aí vamos ver aqui no nosso projeto do game. Se funcionou. Se ele tem todas as animações. Bom, ele deu pau aqui na textura, né? Porque como a gente tinha relincado a textura lá, ele deu pau aqui também. Porque eu acho que eu tinha trocado de lugar a textura, né? Na verdade, ele criou um material novo pra ele aqui, né? Mas é fácil de corrigir isso. É só a gente colocar o material antigo, que é esse aqui. Beleza? Colocando o material antigo, a gente resolve o problema. Certo? Então tá aqui o personagem. Vamos só ver se ele tem tudo o que a gente precisa. Parece que só tem algumas animações. Deixa eu dar um refresh aqui. Será que eu tô fazendo errado? Vamos ver. Show em Explorer. É. Parece que eu substituí. Que estranho, galera. Bom, é bem simples. É só vocês clicarem no mais aqui, né? E aí vocês têm aqui a animação que ele tá falando. No caso, é a Attack Melee 1, né? Aí eu posso adicionar mais uma animação. A próxima que eu quero é a Hurt. Mais uma animação. A próxima que eu quero é a Die. E estão todas as animações aqui. Acho que é isso aí que resolve o nosso problema. Que aí eu posso testar elas aqui, ó. Tem um personagenzinho aqui do lado. Dá um Apply. Vamos ver. Ele vai trazer todos. Beleza. Então, por exemplo. Room Animation. Ataque. Ó. Mostrou certinho a animação do jeito que a gente queria aqui, ó. Do lado. Né? Hurt. Ó lá. Tomando uma porrada. Ele fica... Bambeado. E Die. Ó lá. Caindo de face no chão. Tranquilão. Dava, inclusive, pra ajustar a velocidade. Cai mais devagar, filho. Cai mais rápido. Mais devagar. Ainda no preview, né? Então, estão todas as animações aqui, né? Inclusive, eu posso... Que nem que tem essa animação com esse nome zoado, né? Eu posso vir aqui e trocar o nome. E acertar. Dá um Apply aqui. Só clicar em qualquer lugar que ele acerta. Beleza, galera? Então, acho que o processo é esse. Eu vou fazer outras animações de ataque, né? Outras coisinhas do tipo. E já vou importar aqui pro próximo vídeo, tá? Pra que a gente consiga, a partir dessas outras animações, né? Fazer o nosso personagem atacar. Atacar quem, Paulo? Depois a gente vai fazer inimigos. Sim, nós teremos inimigos. Tudo a seu tempo. A gente vai adicionar também as armas, né? Então, nos próximos vídeos, eu pretendo colocar as animações de ataque nele. E também colocar a arma no nosso personagem. O personagem ainda está sem arma. Mas a gente vai adicionar uma arma nele, beleza? Então, um grande abraço a todos. Falou! Fui! Fui!